Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Você chegou a andar nela ou seu pai não deixava? Você não liga a moto, Mônica? Eu não sei ligar ela, eu sei andar nela depois que está ligada Eu levei para a oficina ontem, aí ela ligou bem direitinho, mas eu só consegui dar um voto nela, não sei se... Dá o tranco não? Vai ter que pegar um jeito de outro, sua porra Alguém come aqui para mim? Alguém aí? Sabe dar tranco, é? Mexe, Maria Tem que ir para a rua, né? Vamos para a rua Lá aqui para baixo, aqui para baixo ela pega Vem suas histórias dela ontem, sem a chave, todo mundo está perguntando, cadê a chave? Depois de girar aqui, pronto Olha isso, galera Dá um tiro aí, meu pai da Mônica E sabe dar tranco, é? Vai cair, hein? Sabe andar? Não sabe nada Sabe andar? Vai jogar fora 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 Oh! Ih, não soube? Vai jogar fora Não tem um carro na rua Vai jogar fora E tem gasolina? Tem Tem Acho que você fechou a gasolina agora, hein? Eu dei uma volta nela ontem, fiquei no frego lá em cima, porque ela desligou, aí eu botei no crancho e ela pegou, mas eu já conheço. Segunda, não? Você vai fazer dinheiro na época, não? Só que é de vocês, né? Não acelerou, viado? Acelerei lá, ali, ela tá focadona aqui. Aqui é uma parte que tem de parada. Não tem cura, não, a pista dela. Ele disse que se der uma sopa, ela pega, ele disse. Tá focadona aí, tá focadona aí, tá focadona aqui, tá focadona aqui? Pode ver, né? Tá focadona. E agora? Mais um pouco mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai aguardar? Vai que não cansele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lanca a foto do Rubens. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Alguma coisa eu tenho. Tá aqui, ó. Assinatura da minha mãe. Tamo junto.